Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Penhora só pode afetar a parte do saldo que cabe ao devedor. Condição financeira de um cônjuge não impede benefício para o outro. E mais, critério só será exigido após vigência da futura lei regulamentadora. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a penhora sobre conta conjunta só pode afetar a parte do saldo que cabe ao devedor. Entenda. Ao acolher embargos de divergência, a Corte Especial do STJ aplicou o entendimento que foi firmado em junho deste ano em incidente de assunção de competência de que não é possível a penhora do saldo integral de conta corrente conjunta para pagamento de dívida imputada a apenas um dos titulares. Nos embargos submetidos à Corte Especial, a parte alegou que o acórdão da primeira turma divergiu de decisão anterior, na qual a terceira turma considerou que a penhora só incide sobre a cota parte do executado. Ao mencionar o julgamento em incidente de assunção de competência, a relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que o entendimento firmado no precedente vinculante estabeleceu que a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da conta conjunta, a menos que haja disposição legal ou contratual, atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada. Ao caçar o acórdão da primeira turma e dar provimento ao recurso especial por unanimidade, os ministros determinaram que, no caso julgado, a penhora fique limitada a metade do valor encontrado na conta corrente conjunta solidária. E a partir de agora, você passa a acompanhar os destaques das turmas do STJ na última semana. Na quinta turma, os ministros mantiveram o compartilhamento espontâneo de provas com base em acordo internacional. Quem explica a decisão é o repórter Rafael Porfírio. Na origem do caso, o Ministério Público Federal enviou a autoridades da Espanha, via acordo de cooperação internacional, documentos extraídos de procedimento investigatório criminal, em que se apurava um possível crime contra a ordem tributária. As informações seriam utilizadas para apurar se o mesmo investigado praticou um crime tipificado na legislação espanhola, mas sem previsão no Brasil. Em abescorpos, impetrado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a defesa argumentou que o compartilhamento espontâneo das provas com autoridades espanholas teria sido ilegal por descumprir requisitos de decreto brasileiro que dispõe sobre o acordo de cooperação e auxílio jurídico mútuo em matéria penal entre Brasil e Espanha, inclusive quanto à prescrição. O tribunal rejeitou o pedido. A defesa recorreu ao STJ, porém, ao negar provimento ao recurso em abescorpos, a quinta turma entendeu que os requisitos previstos no acordo de cooperação entre Brasil e Espanha foram respeitados, não havendo a necessidade de dupla incriminação da conduta investigada, ou seja, que ela fosse prevista como crime nos dois países. De acordo com o relator, ministro Joel Ilan Passiornik, a aplicação da dupla incriminação é excepcional e a concepção decorre de modelos de cooperações em que a liberdade individual é afetada diretamente, como nos casos de extradição. E citou a jurisprudência do STJ, que confirma a não incidência do princípio em cooperações para averiguação de fatos ou obtenção de provas em outros países. O colegiado rejeitou ainda a tese defensiva de prescrição por entender que a aplicação do Instituto só seria possível se a conduta supostamente praticada no exterior, crime em matéria tributária, tivesse equivalente na legislação brasileira, o que não era o caso. Anulada a delação premiada feita por advogado contra o próprio cliente. Vamos conferir a decisão da quinta turma com Júlia Avelar. No caso, o presidente de uma empresa em recuperação judicial foi denunciado por suposta participação em organização criminosa que visava cometer fraudes contra os credores. Após a denúncia, a defesa impetrou habeas corpus alegando que a investigação se baseou apenas em um termo de colaboração premiada firmada entre o antigo advogado do réu e o Ministério Público de Goiás. Por isso, foi requerida a anulação do acordo e das provas dele resultantes, assim como o trancamento da ação penal. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça Goiano. No STJ, a quinta turma deu provimento ao recurso em habeas corpus. Os ministros entenderam que o advogado não poderia, sem justa causa, delatar o cliente com base em fatos de que tomou conhecimento durante o exercício da profissão. O relator ministro João Otávio de Noronha observou que a simples leitura do processo revela que o Ministério Público só iniciou a investigação criminal após a delação feita pelo advogado, mesmo ciente de possíveis irregularidades praticadas pelo antigo cliente na recuperação judicial. Noronha também apontou que, sem a delação, não restam provas suficientes para embasar a ação penal e, por isso, foi acolhido o pedido de trancamento. Em julgamento, na terceira turma, ficou definido que, quando a intimação ou citação for feita pelo correio, o início do prazo para a parte será a data de juntada do aviso de recebimento nos autos. O colegiado deu provimento ao recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou intempestivos os embargos monitórios protocolados por uma empresa. Para o TJ, os embargos teriam sido opostos no dia seguinte ao escoamento dos 15 dias úteis legalmente previstos para sua apresentação. Na decisão, o TJ de São Paulo, com base no Código de Processo Civil, consignou que o prazo teve início em 25 de abril de 2019, dia da juntada do AR, e se encerrou em 16 de maio, considerando que não houve expediente forense no dia 1 de maio, em virtude do feriado. Já a empresa sustentou que o prazo teve início na data da juntada do AR, mas a contagem deve excluir o dia inicial e incluir o do vencimento. O relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que não se pode confundir o início do prazo processual com a forma de sua contagem. O magistrado ressaltou que quando as intimações ou as citações acontecem pelo correio, o início do prazo coincide, de fato, com a data de juntada aos autos do respectivo AR. Mas o início da contagem do prazo para a prática de ato processual subsequente, no caso em análise, o oferecimento dos embargos monitórios, deve excluir o dia da juntada do aviso e incluir o dia do vencimento. Desta forma, o relator concluiu que não há o que se falar em intempestividade, devendo por isso o acórdão recorrido ser reformado. E a terceira turma concluiu que o benefício da gratuidade de justiça não está necessariamente condicionado à situação financeira do cônjuge. Mais detalhes com a repórter Jéssica Castro. A decisão foi tomada no julgamento de recurso especial interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o benefício para uma requerente, sob a justificativa de que o cônjuge dela ostentaria padrão financeiro o suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento da família. Ao recorrer, a parte sustentou ser mãe de três filhos, não exercer atividade remunerada, nem possuir conta bancária de sua titularidade, sendo desta forma hipossuficiente. Mas ao julgar o caso na terceira turma do STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que a lei que estabelece normas para a concessão de gratuidade e o Código de Processo Civil de 2015, definem que o direito ao benefício de gratuidade da justiça tem natureza personalíssima. A ministra ressaltou que, em algumas situações, a condição financeira do cônjuge pode influenciar na decisão sobre o deferimento ou não do benefício a depender do regime matrimonial de bens e do dever de mútua assistência previsto no Código Civil, mas pontuou que cada caso deve ser analisado individualmente. Quanto ao processo analisado, a ministra Nancy Andrigue entendeu que o Tribunal de Origem se manifestou especificamente sobre a condição financeira da própria recorrente, concluindo que ela não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. E como o resame de provas não é admitido pela súmula 7 do STJ, o recurso não foi conhecido. E configura fraude à execução quando um devedor transfere imóvel à filha menor de idade, mesmo sem averbação da penhora. O entendimento foi adotado pela terceira turma. Ao dar parcial provimento ao recurso especial de uma empresa, o colegiado, por unanimidade, entendeu que o devedor pratica fraude à execução ao transferir imóvel para descendente, independentemente de haver execução pendente ou penhora verbada na matrícula imobiliária, ou mesmo prova de má-fé. O processo teve origem em ação ajuizada para cobrar por serviços prestados por uma empresa. Para garantir a execução, o juízo determinou a penhora de um imóvel registrado no nome do devedor. Contra essa decisão, a filha menor do executado opôs embargos de terceiro. Alegou que ela recebeu o imóvel como pagamento de pensão alimentícia a partir de um acordo homologado judicialmente entre a mãe e o devedor. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau por considerar que não teria havido fraude nem má-fé da embargante, tendo em vista a ausência de averbação da penhora ou da execução na matrícula do imóvel. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, observou que, de acordo com a jurisprudência da corte, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não impedirá o reconhecimento da fraude à execução, cabendo ao credor comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Apesar disso, a relatora destacou que, no caso dos autos, não caberia à empresa comprovar a má-fé da filha. O destaque é a má-fé do devedor, que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de seus bens para o seu descendente, com o objetivo de fraudar a execução. A desconsideração da personalidade jurídica nem sempre atinge o administrador não sócio. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações sobre a decisão da quarta turma do STJ. Segundo o processo, os recorrentes eram administradores não sócios de uma sociedade do ramo imobiliário, que estava sendo executada pelo descumprimento do distrato relativo a uma promessa de compra e venda de imóvel. As instâncias ordinárias entenderam que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica deveriam ser estendidos aos administradores da executada, com base na previsão do parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de não terem sido localizados bens da empresa para penhora. No STJ, os administradores sustentaram que a aplicação do CDC foi indevida e o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso especial. O relator, ministro Marco Butzi, considerou que o acórdão de segundo grau deve ser reformado, porque a desconsideração da personalidade jurídica teve como base exclusiva o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, diante da ausência de bens penhoráveis da empresa, não tendo havido a indicação, muito menos a comprovação, da prática de qualquer abuso, excesso ou infração. O ministro ressaltou que, ao contrário do que ocorre com a teoria prevista no Código Civil, o CDC não admite expressamente a extensão da responsabilidade ao administrador, que não integra o quadro societário. E uma última notícia. O pleno do STJ decidiu que o critério de relevância do recurso especial só será exigido após entrada em vigor de lei regulamentadora a ser editada pelo Congresso Nacional. A novidade está prevista em enunciado administrativo aprovado pelo pleno do Tribunal. Conhecida como filtro de relevância, a nova regra para admissão do recurso especial foi incluída na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 125 de 2022. A proposta da lei regulamentadora do filtro da relevância será elaborada pelo STJ e remetida ao Congresso para apresentação e deliberação. E o STJ Notícias já está no fim. Mas você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri